Para cada região, existe uma espécie de barbeiro endêmico, então. Nós temos aqui... Rodinus prolixus. Os que estão de vermelho é o que ocasiona mais a doença, onde aparece mais frequentemente. Os outros são mais difíceis de achar. Então, nós temos Rodinus prolixus. Não tem no Brasil, mas ele é amplamente distribuído na Venezuela, nos países ali da América Latina. Então, ele é bastante perigoso. Nós temos no laboratório. Se você colocar a sua mão em cima da colônia, ele já vai para cima para chupar. Diferente de outras espécies, se você colocar a mão, parece que não está nem aí para você. Sim, tem algumas espécies que ficam em grupo, mas o hábito deles, para se alimentar, é individual. Nunca vai em banda. A não ser que você tenha uma colônia para alimentar. Aí sim, vai todo mundo junto. E não é tão fácil coletar esses tipos de barbeiro aqui. Tem o mecos. O mecos é lá do México. Muito grande esse barbeiro, comparado aos outros. Então, ele provoca bastante doença de chaga nessa região do México. E tem outras espécies em cada país. Aqui no Brasil, tinha o triatoma infestans. Bastante, principalmente lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas houve uma campanha na redução desses triatomínios e o triatoma infestans desapareceu. Mas tem relatos ainda em Porto Alegre que estão voltando. Esse aqui, com as tronjas do Megistro, foi esse que o engenheiro entregou para o Carlos Chagas, lá em 1908. Então, é esse aqui. O conexivo dele é igual ao do Flamenguinho. Para quem torce para o Flamengo, preto e vermelho, preto e vermelho, preto e vermelho. Na lateral. Então, ele é fácil de identificação. Obrigado. Obrigado.